Uma hora dessa, e Ozzy, tá com? É, filho, não tem hora pra tu não, né? É meia-noite, eu tô aqui tentando mexer no celular, viu? O cachorro não deixa. Dá um tempo, Ozzy. Deixa eu... Ô, cara, deixa sua mãe mexer no celular, velho. Aí, o que ele quer, ó? Olha, ó. Aí, não me dá sossego, não me deixa em paz, aí. E aí, e aí? O que é isso? só um pouquinho vai tentar vai dormir, vai eita, eita, eita aleluia 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 aleluia